Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que pessoas com idade acima de 60 anos têm 12 vezes mais risco de morrer por dengue do que as de outras faixas etárias. Das 132 mortes registradas nos primeiros três meses deste ano, 42% foram de pessoas deste grupo. Por isso, o alerta é para que os idosos procurem os serviços de saúde assim que surgirem os primeiros sinais da doença.